olá pessoal tudo bem dia 2 de novembro sábado feriado estamos chegando aqui na praia de ilha comprida mostrar pra vocês como é que está hoje está lotado começo temporada já ali dá pra ver um pouco avenida já dá pra ver que está cheio de gente agora mostrar pra vocês como é que está isso aqui a lotado de gente meu uma delícia está um sozinho bom não tá aquele só de rachar coquinho está valendo a pena pra quem vem pra cá hoje não se arrependeu é muito gostoso até coloquei um chapéuzão pra não queimar a careca que já sabe como é né se a gente não usar o chapéuzão queimar a careca e não tem mais cabelo nem vai fazer o que agora eu vou virar essa câmera porque o problema disso aqui que quando for virar eu tenho que parar o vídeo porque não tá aqui ó tem que parar o vídeo porque esse celular não vira eu não sei porque já tentei fazer de tudo mas não tem essa função então não dá uma parada aqui vou virar agora sim ó ó pessoal isso aqui é mais ou menos um quilômetro mais ou menos um quilômetro e meio do boqueirão aqui ó ó ó como tá hoje que delícia ó vai o alice fazendo a festa rosa 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 Achei lá embaixo Uma bolacha Eu achei uma bolacha Olha, eu achei uma bolacha Olha, Alice achou uma bolacha Fala que você achou uma bolacha Eu achei uma bolacha Cadê a bolacha? É isso, uma bolacha eu não vou tocar não Pega ela Não Mostra que você é corajosa Não Vai Não Mostra que você é corajosa Não Eu quero ver Vai Vixe Ela levou um capote ali Acho que eu gravei o cara caindo Você gravou? Não Acho que sim Nossa, vem com toda a água Olha, vai chegar lá no bagulho Vai levar tudo para a água Olha, Alice achou uma água viva aqui E está enterrando ela na areia E a gigante Essa é gigante Está morta já Está morta? Está Então pode pegar? Não Se você pegar mesmo assim ela queima a sua mão Não pode pegar não E ainda a gente não ia conseguir segurar isso Olha pessoal, agora é quatro e meia O tempo já mudou Já Já deu uma Ficou nublado O tempo está assim Sumiu o sol Está um nevoeiro lá para frente Já olhando assim Não sei se dá para ver pelo celular Mas já ficou frio Já Já diminuiu bastante o polvo aqui Já tem um bastante corajoso na água E na hora que sai também sai tremendo Mas está gostoso ainda E na hora que sai também E aí E aí E aí E aí o pessoal agora 5 e meia estou indo embora porque acabou a brincadeira e aí pessoal agora seis e meia e olha como mudou esse tempo aqui ó eu pretendi ir lá na feirinha para fazer um vídeo lá né mostrar como é que está hoje que ia estar no caso que eu acredito que com essa chuva aqui acabou tudo lá e olha como tá chovendo mas graças a deus né chuva é muito bom e no caso para quem tá passeando é claro que não vai gostar mas fazer o que nem a vida bom então aí a gente ia lá hoje passear um pouco e mostrar para vocês comigo estar lá mas não deu certo mas aí então eu vou mostrar como é que ficou o tempo agora à noite olha deu um raio mas é isso aí pessoal só ficando um pouquinho de chuva aí Deus abençoe vocês pessoal e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.